O Brasil vai caminhando para o fundo do poço. A economia está caindo cada vez mais. Eles diziam que o Brasil ia crescer quase 3%. Agora já estão reconhecendo que não vai passar muito mais do que 1% de crescimento. E sabe o que significa isso? Mais desemprego para o povo brasileiro. Oi, pessoal. Estamos aqui de novo com o Papo Reto com Zaratini. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a crise econômica e essa tal de reforma da Previdência. O Bolsonaro e o chefe da economia dele, o ministro Paulo Guedes, adoram dizer que para resolver todos os problemas da economia tem que fazer a reforma da Previdência. Eles tanto ameaçam o povo que perguntaram para o povo numa pesquisa o que estavam achando se tinha necessidade da reforma da Previdência. E a maioria acabou dizendo que não, tem que ter a reforma da Previdência. Só que quando começam a perguntar para o povo se estão de acordo com aquilo que está proposto na reforma, o povo diz não. Aumento da idade para a aposentadoria. O povo é contra. Redução dos valores pagos para professores, para outras categorias. O povo é contra. Redução dos valores para as demais aposentadorias. O povo é contra. Mexer nos benefícios do trabalhador rural. O povo é contra. Então, o que acontece? A maioria a favor da reforma da Previdência, mas não essa reforma que o Paulo Guedes quer fazer, mexendo na vida do trabalhador e, principalmente, da trabalhadora brasileira. Pois bem, gente, isso tudo que eles estão fazendo está mostrando uma única coisa. Que o Brasil vai caminhando para o fundo do poço. A economia está caindo cada vez mais. Eles diziam que o Brasil ia crescer quase 3%. Agora, já estão reconhecendo que não vai passar muito mais do que 1% de crescimento. E sabe o que significa isso? Mais desemprego para o povo brasileiro. E o que a gente está notando aí? 13% de desempregados, mais 5% que não estão procurando emprego mais. E nós temos mais 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que fazem bico. Trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar e ganham menos do que o salário mínimo. Pois bem, é um total de 28 milhões de trabalhadores e trabalhadoras praticamente subutilizados no Brasil. É 25% da mão de obra parado. Gente, nós precisamos de um governo que faça um programa de emergência, que dê condições das pessoas trabalharem. E o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, vamos investir mais. Investir na moradia popular. Retomar o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que além de fornecer moradia para quem não tem, gera milhões de empregos para os trabalhadores. Vamos fazer um aumento do salário mínimo. Porque se a gente aumentar o salário mínimo em 10%, a gente aumenta automaticamente o consumo de mais de 60 milhões de brasileiros que ganham apenas o salário mínimo. E com isso, nós conseguimos dar um impulso na economia como um todo. Nós precisamos de investimento. O governo precisa investir também na indústria naval, na indústria petrolífera, para que a gente possa retomar o crescimento do país. O Paulo Guedes só repete a mesma tecla. Precisa fazer a reforma da Previdência. Por que ele fala isso? Porque ele quer introduzir o tal sistema de capitalização que só é bom para o banqueiro. Porque o trabalhador vai depositar o dinheiro no banco a vida inteira, só vai recuperar esse dinheiro quando tiver 65 anos de idade. Se tiver vivo até lá e se o banco ainda existir. Porque o banco também pode falir. Então, minha gente, nós precisamos de um programa de geração de emprego e renda. Nós precisamos de um programa que aumente o consumo dos brasileiros e das brasileiras. Nós precisamos de um programa totalmente diferente daquilo que o Bolsonaro vem fazendo. E como ele não resolve o problema, o problema do desemprego, o problema do crescimento econômico, o que acontece? Cai a confiança no governo dele. Já desgastou enormemente. Já não tem o apoio popular que deveria ter por estar no início do governo. E o povo só vê brigaiada. É briga de olavista, que agora inventaram esse termo aí, olavista, com os militares, os militares que apoiaram ele na eleição, que apoiaram ele na formação do governo, estão profundamente descontentes. E uma hora isso pode estourar. Não sei para que lado, mas pode estourar. Minha gente, nós aqui no Congresso Nacional, o PT, a esquerda, vamos lutar para retomar a economia. Vamos retomar para voltar a ter emprego nesse país. E vamos combater qualquer reforma da Previdência que tire direitos dos mais pobres. Vamos mexer com quem tem dinheiro. Vamos fazer os grandes pagarem imposto. As empresas sonegadoras pagarem a parte dela. Nós temos que tirar de quem tem para garantir o desenvolvimento e melhorar a vida de quem não tem nada. É isso aí, gente. Um abraço e fique conosco. Papo reto com Zaratini. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.